Olha o Canarim cantando lá fora E o atleta que já ganhou da seleção o Canarim em 69 As Feras do Saldanha Bom, com Pelé, Rebelino e tudo Jairzinho, Tostão e tal Muito bom É uma época excelente E vou continuar aqui a mostrar agora a parte 2 Desse disco Atlético Mineiro, O Bom Que na época se tivesse a tecnologia do DVD Saia em DVD, mas saiu em LP Da Demol Aqui mostra o melhor da campanha de 1961 Do primeiro campeonato brasileiro E antes ele foi inspirado no Roberto Gomes Pedrosa Que tinha 17 times E foi acrescentado mais um time de Minas Mais um time de Pernambuco O time de Minas seria o América É o América Mineiro E mais o Ceará do Nordeste O campeonato teve 20 clubes Tem a Série A e a Série B Só que na Série A não descia E a Série B também não subia O Vila Nova daqui de Minas foi campeão dessa oportunidade Vamos continuar aqui a mostrar Mas antes de mostrar Eu quero falar o seguinte Que sem a torcida O torcedor O jogador não seria nada Pode ser mil pelés Imagino As pessoas tem que Os jogadores hoje Tem que ter criatividade Fazer coisas Malabarismo com a bola Pedalar mesmo Dar chapéu E o importante Fazer gols Porque a torcida Tá lá pagando E quer ver Espetáculo Não Essa chatice Ele tá me humilhando Me deu um chapéuzinho Me deu um debaixo das pernas Caneta Tá me humilhando Minas Mas ela sabia que tinha um verdadeiro representante no campeonato nacional O empate em Porto Alegre e a vitória no Maracanã deram mostras de que o Cabo estava preparado para a grande jornada Dirigentes Preparadores Jogadores e torcida Estavam unidos E o resultado não poderia ser outro Agora era a vez do Esporte Clube Bahia Jogo dia 25 de agosto Aqui no Mineão Ao final Belo Horizonte inteira Sorrilha Atlético 4 a 0 Mais um obstáculo ultrapassado E o galo seguia olhando sempre para frente e para o alto E foi lá no alto do Brasil Em Recife E ele enfrentaria outro adversário perigoso Era o período Esporte Clube Recife Quem o esperava Um a um Resulgado Que enfrentou tudo E regressou em pito A próxima etapa Chamava-se São Paulo O terrível São Paulo de Gerson Pedro Rocha Toninho Furlan E outros cobras O jogo foi do dia 1º de setembro Aqui no Mineão O Atlético partiu firme para a decisão imediata E o São Paulo caiu O primeiro gol foi de Jurandir contra E o segundo De Vini Do Atlético 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 A cidade ainda ouvia o grito de galo, quando aqui chegou, dia 5 de setembro, a famosa equipe do Santos. Era outra jornada memorável do Atlético. O Santos chegou feroz, de Pelé a Tiracolo, e levou para São Paulo um dois a um, que talvez não estivesse em seus cálculos. O Atlético, com a casa cheia, não tomou conhecimento do Santos. O gol que abriu o caminho para a vitória foi o famoso peito de aço. O Santos nadou 100 metros e morreu na praia. Aeixem ojector da turbante da ropa, acentão, entrou o marco, foi oito, o time managens! O time no ganning tabico! Ogilio, o time no misleading! Com o café de Natal, com o Flávio Mineiro. Dariu, sensacional, Dariu. Aos 10 minutos da fase inicial, os juventus nadou de 100 metros e morreu na praia. Agora, a Flávio 1, 2, 0, a Buscar Matem, seu Cera. Boa, limpa. Estava consolidada a posição do galo. Era um time para ganhar o campeonato. Ele se preparara, se cuidara e os resultados aí estavam. É certo que ninguém esperava uma jornada invicta. Um dia o galo cairia. Mas o importante era somar pontos para superar as derrotas. E a primeira delas foi no Maracanã contra o América. Um dia negro para o galo. E o América fez 2 a 0. No entanto, este resultado, em momento algum, abalou o nosso artigo. Sua moral continuou a levantada. Liderava o grupo e era time para as finais. No dia 12 de setembro, o Atlético recebia o Botafogo no Mineirão. Ainda desta vez, o galo não mostrou todo o seu exuberante futebol. Foi um 2 a 2 que a torcida não esperava. Mas que estava nos calcos dos dirigentes, que sabiam ser este campeonato um sertane cheio de surpresas. A segurança do comando foi tamanha em toda jornada, que ninguém se apavorou quando olhou a tabela. O próximo aniversário era o Ceará, lá em Fortaleza. E foi um 2 a 0 glorioso. O galo não tomou conhecimento nem do aniversário, nem do campo, nem da torcida. Foi, ditou cátedra, mostrou um futebol jamais visto pelos cearenses e trouxe um 2 a 0. A abertura do marcador foi de tarinho. Mais uma vez, ele, o peito de aço. Brasil, preparou de gol, a foguí da호�... Gol... Do Atlético Dario! Gol do Atlético Dario aos 13 minutos da fase fiscal. Vai para a nave, a filharia do Dario, do campeonato da calavoir. Atlético 1, Ceará em Fortiopo 0, vai buscar na pré-intropéu! Bom, eu vou retornar, sim. O narrador, no caso dos jogos aqui, é o Júnior e o Vilibaldo Alves, o doente, atleticano, saudoso. E é patrocinado pelo Banco Mineiro do Oeste, que é a Unibanco hoje. 1971, vou voltar depois na terceira parte. Para quem é atleticano, esse disco é uma relíquia. Escutar, rever o primeiro campeonato e o único ainda, né, brasileiro do Atlético. Eu volto daqui a pouco.